Hoje eu vou te mostrar como funciona a engenharia do processo de impressão 3D. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu vou te mostrar um pouco do mundo da impressão 3D. Como eu já disse em nosso primeiro vídeo sobre a impressora 3D, Tycoon Slim, que a gente recebeu lá da galera da Top Ink 3D, esse tipo de impressora não é como uma impressora normal de casa onde você clica em um botão e ela está imprimindo. O processo de impressão 3D é um pouco mais complexo e eu vou te mostrar. Mas antes de mais nada, se você quer começar a imprimir coisas aí na sua casa, empresa ou escola e ainda não tem uma impressora 3D ou está precisando de material para sua impressão, corre lá no site da Top Ink 3D que você vai encontrar tudo o que você precisa para ingressar nesse mundo de possibilidades. A galera da Top Ink 3D é parceira aqui do canal e eu vou deixar um link para o site deles aqui na descrição, então confere lá. Bem, sobre a impressão 3D, é importante que você projete ou saiba o que você vai imprimir. Existem alguns sites na internet que já te entregam gratuitamente os arquivos de impressão, como o Thingiverse. Nele, você pode baixar diversos itens do site que foram projetados por outras pessoas e você encontra desde artigos decorativos a modelos mecânicos extremamente precisos. Mas se você, assim como eu, gosta de produzir seus itens do zero, talvez seja a hora de pegar um paquímetro, uma régua e modelar do zero os itens que você precisa. Vários softwares funcionam para elaborar o projeto e desenvolvimento 3D e o uso deles vai depender de qual você se adapta melhor. Eu, por exemplo, trabalhei minha vida inteira com AutoCAD e eu sou mais familiarizado com a família de softwares da Autodesk. Então pra mim, programas como AutoCAD, Solidworks e Fusion 360 acabam sendo melhores na hora de projetar devido a minha facilidade que eu tenho com os comandos. E se você quer saber mais sobre esse mundo de modelamento 3D, eu tenho aqui outra outra dica pra você. Nós temos também uma parceria com o professor Edu Alves, que tem um curso super detalhado de modelamento 3D usando o Solidworks. E nada melhor que você aprender algo novo e ainda com desconto. Na compra do curso de modelamento 3D, utilize o cupom ENGYDetalhada10 e você terá 10% de desconto no valor do curso. Então confere o link do curso aqui na descrição do vídeo e saiba tudo sobre o modelamento 3D para fazer suas peças para impressão. Na tela, eu modelei essa sapatinha em 3D e alguns perfis I, onde no final do processo, você basicamente vai criar elementos sólidos no programa. Quando falamos de elementos sólidos, isso quer dizer que o software entende essa geometria como algo que tenha um volume e se você aplicar um material, ele pode te mostrar até sua densidade e massa total do objeto. Finalizado o seu modelo, é importante saber que a impressora não entende esse sólido que você criou. Então é necessário transformar esse sólido em algo que a impressora 3D entenda e é aí que entra o programa de fatiamento. Seja qual for o programa que você esteja usando para modelar, você precisa exportar esse modelo usando o que chamamos de estereolitografia. Peraí, como é que é? Sim, a estereolitografia é uma tecnologia que foi desenvolvida para produzir peças sólidas em camadas e também pode ser conhecida como SLA ou simplesmente SL. O nome pode parecer complicado, mas no final, quem faz o trabalho é o computador e basicamente ele irá exportar um arquivo no formato .stl. Uma vez exportado, é hora de abrir o programa de fatiamento. O software que eu vou utilizar aqui é o Cura3D, produzido pela Ultimaker. É importante entender que esse programa deve ser ajustado e configurado conforme o seu modelo de impressora e até o tipo de filamento que você vai usar. No meu caso, o software já está configurado com a minha impressora Tycoon Slim. E aqui já podemos ver uma geometria mostrando exatamente o volume útil que pode ser impresso, que é de 240mm em X, 240mm em Y e 300mm de altura. Você pode ajustar esses parâmetros mesmo depois de ter importado o objeto para o programa, porque vai que você possua várias impressoras e vai utilizar vários tipos de materiais. Eu vou imprimir meu projeto com o material PLA. Uma vez com o programa aberto e configurado para a sua impressora e tipo de material, você precisa simplesmente arrastar o arquivo .stl que você exportou e pronto, ele já aparece na tela. Mas calma que não é só isso. Neste campo, existem diversas configurações que você precisa ajustar conforme o seu modelo. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas quando você entende como o programa trabalha, fica bem simples. Aqui, você pode configurar a espessura que cada fatia ou camada terá, qual a densidade da peça, a velocidade de impressão e vários outros parâmetros. Agora se você acha muito complicado entender sobre todas as configurações, você pode simplesmente selecionar as configurações conforme seu nível de conhecimento, que podem ser desde o nível básico, como de configuração total. Isso pode simplificar sua impressão com menos configurações, mas recomendo que você vá treinando e buscando conhecimento para explorar ao máximo o potencial tanto do programa como da sua impressora. Configurações feitas, está na hora de fatiar. Olhou, fatiou, passou. Boa, zero meia. Boa, garoto. Mas calma que não é esse o fatiamento. Ao clicar em fatiar, o programa vai pegar para criar o objeto e usar as configurações que você fez para parametrizar as faces do objeto e dividi-lo em camadas. No final, você terá seu objeto totalmente fatiado, onde você pode inclusive ver uma pré-visualização de cada camada que será criada. Você pode ver uma prévia do percurso que a extrusora irá traçar, como se estivesse imprimindo em 3D em seu próprio computador. Agora lembra quando eu disse no outro vídeo que o programa entende apenas planos cartesianos xy? Então está na hora de te mostrar isso na realidade. Ao fatiar o objeto, você irá salvar e produzir um arquivo com a extensão .gcode. O arquivo gcode é um formato muito usado na programação de sistemas CNC, que significa Controle Numérico Computadorizado. Basicamente, o computador transforma o seu objeto em números para que as máquinas entendam. Esse arquivo gcode basicamente salva todas as configurações, parâmetros e coordenadas necessárias para imprimir em uma série de números. Mas se você não está convencido, que tal a gente abrir o código e te mostrar o que a máquina realmente entende? Isso aqui é exatamente o que a impressora lê. Mas vamos olhar um pouco mais a partir dessa linha aqui. Aqui está dizendo que o total de layers ou camadas é de 367. Logo abaixo temos a indicação do layer zero, ou seja, essa é a primeira camada do seu projeto e é a partir daqui que a impressora começará a imprimir. Seguindo, temos diversos números onde mostram códigos com letras e números. Esses diversos comandos nós chamamos de Linear Motion ou Movimento Linear. E basicamente, eles são divididos em um tipo de comando com uma letra, o número do comando e em seguida os parâmetros desse comando. Quando vemos G0 e G1, isso significa os tipos e números de comando. Por convenção, quando temos G0, quer dizer que é um comando onde a impressora vai realizar um movimento linear, porém não vai fazer nenhuma extrusão, ou seja, ela vai estar movimentando pela peça e por isso ela só possui uma coordenada X e Y. Quando temos G1 no código, aí sim, significa um comando para que a impressora imprima algo, extrudando o material seguindo os parâmetros X, Y e E. Aí você vai falar que eu menti quando eu disse que a impressora trabalha apenas com planos X e Y, e que essa letra E que vemos é o eixo Z que significa elevação. Sinto lhe informar, mas não, a impressora entende apenas planos cartesianos X e Y, e a variável E não é o eixo Z. A letra E pode ser correlacionada com Extrusion ou Extrusão, e informa o parâmetro de quanto o motor de passo da extrusora deve girar para entregar uma certa quantidade de material pelo bico. E o que faz o papel do eixo Z e garante a altura da impressora é apenas um número de layers, e como vimos, esse fatiamento possui 367 layers. Eu configurei uma espessura de camada no programa de fatiamento de 0,15 milímetros, e se multiplicarmos esse valor pelo número de layers, vamos ter 55,05 milímetros no total, que como podemos ver, é exatamente a altura total da minha peça. Além dos parâmetros X, Y e E, podemos ver também parâmetros F, que significa um comando de Feed Rate, ou taxa de alimentação. Ele informa a taxa de material por minuto que a impressora irá realizar, ou seja, ele informa a velocidade. E depois de ler todos esses números e códigos, sua peça sai impressa perfeita e com uma precisão assustadora. Mas calma, que se você gostou de saber sobre como é o processo de impressão 3D e quer saber onde eu vou usar essa sapatinha aqui, fica ligado no canal que em breve você vai descobrir para o que isso aqui vai servir. E aí, o que você achou do processo de impressão 3D? Gostou? Se interessou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado, e um deles é o unboxing da impressora que a gente recebeu lá da galera da Toplink 3D, então clica aqui para conferir. Aproveita agora para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.